Fale minha gente desse canal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou gravar um vlog aqui pra vocês, meu primeiro vlog no canal, então já vai deixando seu like e se inscreva no canal, tá bom? Se vocês não sabem, eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro, vou falar que é ano novo. Então, eu vou gravar meu ano novo aqui pra vocês, tá bom? Então, eu não tô tão bem vestida, que eu acabei de tomar banho, então eu vou me vestir, ó, aí, 3, 2, 1 e... Tá bom, minha gente, já me vesti aqui, como vocês podem ver, ó. Inclusive, vocês lembram desse lugar? Aqui, ó, vou colocar até o tripé aqui, ó, pra vocês lembrar bem. Aqui, ó, vocês lembram desse lugar que eu gravei meu primeiro vídeo? Fala, galera! Sou o Pedro e tô começando aqui mais um vídeo, galera. Bom, primeiro vídeo do canal, né? Eu gravei meu primeiro vídeo, meu segundo vídeo. Fala, minha gente, desse canal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu terceiro vídeo. Fala, minha gente, desse canal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu quarto vídeo. Fala, minha gente, desse canal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quase todos os vídeos eu gravei aqui Eu não sei se vocês lembram Mas mudou algumas coisas Mas não tem importância É, segue sendo um lugar muito importante pra mim Porque eu comecei meu canal aqui Tá bom? E agora sim, bora lá festejar o ano novo Tá bom, minha gente Já estamos aqui no carro E já estamos indo lá Quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês Então, minha gente, já cheguei aqui, tá bom? E eu tô aqui com meu primo, Caio Fala aí, galera, beleza? Então, agora, quando a gente começar a comer Eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, minha gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Como tá a mesa do ano novo, tá bom? Então fica aí com o take da mesa Tá bom, minha gente É aqui que a gente vai dormir É um quartinho Porque eu não tô na minha casa, né? Aqui já estão todas as mochilas E é isso A gente vai dormir aqui, ó Ai Então, agora sim Quando a gente for comer Eu volto aqui com vocês Então, tchau Tá bom, minha gente Tá bom, minha gente Agora eu vou começar aqui a comer Tá bom? Ali tá minha mãe E ali a Nicole Agora eu vou começar a comer Eu vou mostrar um pouquinho Deu comendo, tá bom? Então, já volto com vocês Quando eu começar a comer De verdade Deu com vocês Amém Eu vou começar a comer It's my turn But we can still have fun For now Come, minha gente Já comemos E agora é a sobremesa Tem pudim Tem bons Brigadeiro Salada de fruta E uma gelatina Com abacaxi Tá bom? Tá bom, minha gente Eu já tô Já terminei aqui de comer E eu tô cheio, viu? Já terminamos aqui de comer Agora eu tô um pouco deitado É... Agora são 11 horas Daqui uma horinha Eu volto com vocês Pra dar meia-noite E ano novo, tá bom? É... Bom, daqui uma hora Eu volto, tá bom? Minha gente Agora faltam dois minutos Pra meia-noite E o seguinte Eu já tô aqui Com as minhas uvas Ah, tô comendo Porque eu tô aqui Epa Porque eu tô aqui Na Espanha E aqui na Espanha Tem uma tradição De comer 12 uvas Em 12 segundos Assim Tem que comer Uma uva A cada Batida Batida Batalada Do sino Batida do sino Tá bom? Então eu vou gravar aqui Eu comendo as uvas É... É bem difícil comer Mas eu vou tentar, tá bom? É... Vou mostrar aqui Eu gravo nas uvas Um, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, três, 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 uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, três, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, três, uma, dois, 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 uma, três, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, três, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, dois, uma, três, uma, dois, 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 uma E a gente já é 2021 tomando champanhe Muito bom É champanhe de criança e também do prazo Tá bom? Que 2021 seja muito bom pra vocês Agora eu vou aproveitar um pouquinho E feliz ano novo pra todo mundo Feliz ano novo pra toda minha família Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô Minha padrinha, meu padrinho Meu tio, minha tia Feliz ano novo pra todo mundo Eu tenho uma piada pra contar Não é uma piada, mas antes eu posso te falar A última vez que eu tomei banho Foi ano passado É só passei aqui pra fazer essa piada Então agora a gente vai jogar um pouquinho de Monopoly Um jogo chamado Home Club São esses daqui, ó O Monopoly, né? O famosão E um jogo chamado Home Club, ó Que tem umas peças Bom Vamos jogar um pouquinho aqui E eu já boto com vocês Bom, minha gente Hoje já é o dia seguinte Primeiro de janeiro E se vocês gostaram do vídeo Já vai deixando seu like E se inscreve no canal Tá bom? Eu vou ficando por aqui Feliz ano novo pra todo mundo E tchau, minha gente E tchau, minha gente Tchau Tchau